Estamos com a Hilux aqui 2008 para vender aqui no Feirão de Carros em Brasília Eu sou o Alexandre dos Carros, sou corretor e vendedor Vendemos carros para todo o país Dessa maneira, a gente já mostra os defeitos e mostra as qualidades do veículo aí pessoal Deixa o joinha, deixa o like aí, o sol está quente, o clima seco A voz não está muito boa, depois vocês comentem aí Pessoal, é o seguinte, amanhã é 2008 Show de bola, alovo a placa do canal, depois comentem aí o que vocês acharam Tem que arrumar né, para vocês, está vendo melhor Pessoal, ela é 2008, mas está bem conservada, é carro de particular O rapaz está fazendo um preço bem acessível, está com os pneus zerados aqui na frente Pneus novinhos, novinhos, aro 15 Ela é 3.0, automática O único defeito que eu estou vendo até agora é aqui Esquemadinha na pintura aqui, problema no verniz Ela é 4x4, ela tem uma capota rígida aqui, depois eu vou abrir ela aqui para vocês verem Muito boa, Femenete Algum detalhinho para fazer na pintura SRV A diesel Ó, de cara já não tem defeito nenhum Tem retoque na pintura, não é um carro original de pintura Mas isso aí não é gráfico, o carro é 2008 O carro 2008, né, geralmente a pessoa trabalha com o carro, né, faz alguma coisa Vocês também não vai querer um carro sem detalhes, né Ó, igual aqui, ó, aqui tem que pintar também, ó, está vendo Tem que pintar, só que ela não é batida Ela é toda original O que eu reparo é isso O carro é original de fábrica Tem retoque na pintura Vamos dar uma olhada na parte interna dela aqui Já vou falar o preço, fica no vídeo Ó o nosso telefone aí, para todo lado aí Banco em couro Depois eu vou comprar um estabilizador para segurar o celular Porque fica complicado Complicado A gente faz o trabalho tudo com o celular aqui, pessoal Não tem uma câmera profissional ainda, não Ó, os bancos dela tudo zeradinho O carro todo selado, todo lacrado Ó, o volante está com essa capa aqui Mas é para proteger Não está, não está tão ruim O câmbio dela é automático 4x4, tem essa multimídia Boa camereta, viu É ruim, não? Ó o teto dela aí Deixa eu abrir o cofre do motor aqui Para mostrar para vocês A inteira Está com 4 pneus semi-nópolis, pessoal Os pneus tudo zerados Deixa eu tirar Abrir o capu aqui Abrimos aqui o cofre do motor Para ver a estrutura Eu não vejo que está empoeirado, não, pessoal Só vejo estrutura para falar para vocês Se o carro é original Essa aqui é original O capu dela aqui também é original Sinal que nunca bateu Ó, tem os selos aqui A tintinha verdinha Carro original Motor 3.0 Turbo diesel Completona, pessoal Preço muito bom Já vou falar o valor para você agora Pessoal, essa caminhonete aqui Está com 252 mil quilômetros Original de fábrica Rapaz, é particular Veio aqui no Feirão Primeira vez que eu estou vendo ele aqui Aí está vendendo o carro por 95 mil reais Ela é 2008 A diesel, 4x4 Caminhonete completa de tudo Com 4 pneus semi-novos O pneu está zerado Novo, novo, novo Essa caminhonete já vendida Essa caminhonete de 108, 105 110 Essa aqui ele faz ela por 95 mil reais Quem quiser comprar Entre em contato comigo Pelo meu telefone Que vai estar aí na descrição Vai estar aqui o telefone Está pausa no aparelho Ou na TV Me liga Chama nós O carro está aqui em Brasília Distrito Federal Estou filmando aqui no Feirão de Carros Preço imperdível Não demora a ligar Porque essa aqui vai vender rápido Primeiro que me ligar Já vai fechar o negócio Manda um sinal aqui Na conta do proprietário do veículo Pega seu avião Seu ônibus Vem para cá Se for possível Eu vou na casa dele Para você ter mais segurança Não tem problema Você mandou um sinal simbólico Mil reais Sinal na conta do vendedor Para pegar seu avião Seu ônibus Vem para cá Na hora da venda Eu vou estar junto com você Eu sigo a negociação Do começo ao fim Beleza? Deixa um joinha Estamos juntos e misturados Deus abençoa cada um Divulga para um amigo Se você não quiser comprar Divulga para um amigo Que eu tupar com a missão também Beleza? Vamos que vamos